Estamos aqui em Roraima, Boa Vista, em frente ao prédio da Secretaria Municipal de Educação de Boa Vista. Vamos ter uma reunião agora, a primeira reunião aqui no norte do Brasil. É isso aí minha gente, estamos na luta, dia 10 de julho, aqui vai iniciar o giro pelo norte, Boa Vista, depois para Caraíma, a 250 quilômetros na divisa com a Venezuela, depois entramos na Venezuela, vamos ao município da Venezuela, Santa Helena, depois voltamos, atravessamos a fronteira com a Guiana Inglesa, vamos ao Aide, que é um outro município da Guiana Inglesa, vamos a duas prefeituras municipais estaduais internacionais. Depois retornamos para ir para Manaus e depois para Belém, é um giro com oito secretarias estaduais. Essa é maravilhosa, o prédio é maravilhoso, o ambiente lá dentro é fantástico.